Sempre, sempre vindo ao meu canal do YouTube, eu sou o Wesley Valadão, é, agora você vai acompanhar o meu gameplay de Monterrey, Liverpool, na prévia, é, já fiz a minha gatinha já, o negócio meio que está me incomodando no meu pé, eu acho aqui, então, é, siga esse canto temporariamente, é, eu estou gravando aqui minha voz, eu já gravo o gameplay, é, no spoiler, eu entrego o spoiler aqui, se por um a zero, eu vou de mané, é, cinco minutos, e aqui eu vou mostrar os destaques, é claro, é, já levo o cartão amarelo, é, que é o modo do Windows Play, é, eu vou deixar, é, produzindo o jogo aqui, sem pausar, acho que é ideal, ao, ao cartão amarelo, é, que o juiz, aplicou, é, para o jogador Monterrey, né, não sei se assim se pronuncia, do cara, viu uma falta ali, é isso, do cara do mané, certo, e uma falta ali, uma falta certa, será, como foi, não, é, certo, foi o que aconteceu, você só coisa agora, entre aspas, e, é, eu mostro no replay aqui, é, deixa eu ver que é, que eu queria, para mostrar na minha hipótese, o Roberto Friar era a meia, todo jogador aqui do Liga, claro, acho que é capadão, né, a meia é tudo, tudo bem, o Roberto Friar era a finalização do Salah, o Roberto defendeu, e no rebote ele finalizou novamente o Salah, mas não teve sucesso, agora eu tenho o escanteio, né, lancei, e o Salah, de novo, o Salah, sempre perigoso, né, sempre decisivo, olha só, olha só, câmera lenta, vamos hoje, olha, passou bleirando, gente, a trave, é, outro amarelo para o jogador do Monterrey, eu estava jogando no clube, eu estou, vale a destaca para isso, e o Carlinho, ele tentou, claro, tentou ir na bola, é óbvio, mas eu, é, atingi o Shaqiri, e coloquei o Shaqiri, e o Henderson, eu cobrei a falta com o Henderson, o Shaqiri, eu alterei, e eu chutei, como eu disse, geralmente não pode falar, de como que vai cobrar a falta, né, mas, potei, bateu no jogador do Monterrey, não teve, verdadeiramente, um sucesso, na finalização, na cobrança, né, e, eles acharam que isso não tem um livro, ó, a finalização do Fábio, verdadeiramente, jogadinho, né, é, eu chutei no goleiro, mas nada, não foi nada sucedido, né, foi tocando, ó, deixou um pouco livre, e eu chutei a esquerdo, certo, eu gravei assim também, para ver se, eh, verdadeiramente eu consegui viver mais rápido no meu canal, é, não ia falar, não ia falar, não ia falar, não ia Lacan tem um não agora, na primeira parte, a finalização de uma distância, nem tão longa distância, certo, vai vir a cobrança do escanteio, eh, olha só, é, então acabou, tchau, teve, estou sem certeza, estatística no jogo, eu fiquei com 99% de posse de bola e treinou para o Monterrey, não teve nenhuma finalização seguir, Monterrey não deixei, o Monterrey ter a liberdade de finalização, de conclusão alguma, então só deu o Liverpool, pode ser que eventualmente, na realidade, pode só dar Liverpool, e eu vou assistir, então eu vou seguir aqui, na verdade essa é a coisa importante aqui, de bola e finalizações, é o que eu acho, não, acho que tudo são importantes, são imprescindíveis, agora vem a minha chance aqui, Liverpool, a finalização, eu queria gravar essa parte, mas eu estou em cima do Bom zagueiro, já veio o gol defendendo, Monterrey, ele saltou, ganhou um cruzamento, certo, deixa eu ver aí, eu vou voltar aqui, o cruzamento lá, rapidinho, deixa eu ver, o Zion, não sei O som do jogo que tá mais alto do que minha voz aqui, hein? Ah, brusei e vou defender agora. Vou por aqui que já passo aqui. Vou ver certinho aqui. Certo. Agora é ver a chance. Imagina, só o Liverpool. A chance não está lá. Não foi tão perigoso. Essa foi a sacramenta. A sacramenta não. Acho que nesse momento estava aí. Mas o mané. Esse é o que mesmo, né? Esse que na verdade é um golaço de longa distância de mané. Camisa 10. Camiseta ou camisa? É camiseta, né? Então, mas geralmente é uma camisa. Não sei direito. Olha só de longa distância. Não sei de quantos metros. Fora... Fora da meia lua. Um golaço do campo do goleiro. Não sei o nome do goleiro. Mas... O Oxua nunca jogou um monte de reis. Se jogou, não me lembro. Só se for buscar no Google. Explorar no Google. Mas que golaço do mané. 1 para 1 para o 0. Para não ter nenhum chame. 10 finalizações. Não ter nenhum. Que golaço do mané que eu fiz. E olha a chance do Shaquille. Ele... Querendo conduzir a bola sozinho. É... Tirando ali a bola ali. O jogador do... Do... Eu acho que o monte de reis só tem uma finalização sequer aqui no jogo. É... Então... Significa que o gripo... É... Visivelmente... É... 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 Demonstrou a... Superioridade. É... Aí que foi a finalização do monte de reis. Certo? É... A gente vai colocar aqui ó. Só aqui ó. Mas não tem nada não. Então porque que o jogador do monte de reis do... É... Finalizar. Mas sem bater em um determinado jogador. E agora eu vou pular, eu parei o jogo, eu parei o jogo, eu parei o jogo, eu vou pular para o outro jogo. Então, eu vou passar o game, o game é para inovação, então, é verdade que do Monte Rei, etc, então aqui, e foi uma organização incrível, né, do Monte Rei, do Monte Rei, que é praticamente feio, e outro cara não ganha, não, e o pessoal, né, o jogador foi na bola, mas atingiu o Mohamed Starr, agora vem a realização do Henderson, e eu acho que está com um, é, eu na verdade chutei com o Kroki, né, de novo, não deu muito certo, barulho na carreira, e o Bandeira sinalizou alguma coisa ali, não espera fora, deu uma nave, é, 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 agora está claro aqui, eu peguei, ah sim, que ela está lá, pode ver, eu não sei o que ele defendeu, o chute, enrolau, ou não, foi um chute, na verdade foi um chute, é, para pegar o gol, é distraído, verdadeiramente desatento, olha o gol, só que não, só foi um a zero, só, dando o gol, vai entregando o Sport, cedendo, e vai acabar o jogo, e acabou, 1 para o Liverpool, 0, para não ter verdadeiramente, Liverpool, para a decisão de um jogo, como disse, para o Flamengo, então, é, espero que tenha gostado, desse meu game, que é aqui fechado, sim, mas, é, o programa que eu gravei, que eu capturarei ela, se é a gravação, o modo de gravação do jogo, que eu, com o Kroki, vou até aqui, certo, Então, é, estatística aqui, só deu, eu, 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 eu Até, primeiramente, a próxima, aí, quem foi o destaque? Quem foi o destaque? Ardinho, olha, só o destaque, tá? Aqui, a mané, até.